Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos. Hoje é dia 15. Dia 15 do 10 de 2020 e nós estamos subindo a 101. Eu e mais um colega aí de empresa. E na verdade, na verdade, daqui exatamente uns 300 km a minha missão está terminando. E aí vai ele seguir viagem. Como eu contei para vocês nos vídeos passados, eu estou saindo de férias, então eu fico em casa. E assim, essa aqui é a última pegada minha aí como estrela. E para quem achou que a vida inteira perguntava, Vanessa, você não tem vontade de dirigir um caminhão maior, isso e aquilo? Mostra lá, mostra lá no YouTube. Mostra lá. E aí, ó, para matar a vontade de vocês, ó, temos a menina de bitrem. Ontem na hora de carregar ali para o cliente a... A... A Valerlaia Minha estava furada, parecia um vazamento. E daí por última hora a única coisa que tinha lá disponível era o bitrem. E como vai a mesma carga, praticamente, vai a mesma carga, esse bitrem por ser térmico até acaba indo menos. É... Foi passado aí e feito o transbordo da carga. Tá bom, pessoal? Mas é... É isso aí. Vamos que vamos e... Vamos estar aí por casa por uns dias. Mas vem umas coisas aí novas que eu vou estar mostrando e contando para vocês. E também tem uns vídeos aí que vai, né, que entrou, que vai estar entrando e é isso aí. Vamos que vamos, com Deus e os anjos. Tudo bom! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto